Com a pandemia do coronavírus, muita gente ficou desempregada, sem renda, parou de pagar o INSS e a preocupação dessas pessoas agora é perder a condição de segurado. A boa notícia é que existe um período que o trabalhador pode ficar sem contribuir para a Previdência e ter direito aos benefícios, como auxílio-doença, salário e maternidade. É o chamado período de graça e o Lário Bock explica para a gente. Primeiro a gente tem que entender que só tem direitos na Previdência quem contribui. E não basta só contribuir não, tem que pagar um período de contribuição que é chamado de carência para ter direito aos benefícios da Previdência Social. Cada tipo de benefício tem uma carência de diferente. Neste momento, a pessoa já é segurada e já tem carência. E aí então ela vai ter direito a todos os benefícios se ela manter essa condição de segurado. Só que diferente de um seguro de coisas, de carro, de casa, quando a gente não ocupa, a gente perde todo o dinheiro que a gente pagou. Na Previdência Social não é assim que o seguro, é de pessoas, é um seguro social. Então quando a pessoa deixa de contribuir para a Previdência Social, por algum motivo, ela garante durante algum período o acesso a todos os benefícios. Esse período em que a pessoa vai ter direito à Previdência Social, mesmo sem contribuir, é o que a gente chama de período de graça. Existem várias situações que o trabalhador pode manter a condição de segurado do INSS sem contribuir. O Hilário conta quais são as principais. A primeira delas é quando o segurado está em gozo de algum benefício. Está recebendo, por exemplo, um auxílio doença. Enquanto estiver recebendo um benefício da Previdência Social, não precisa contribuir porque garante a condição de segurado enquanto estiver recebendo o benefício. Isso só não vale para o auxílio acidente. A segunda situação que é muito comum são daquelas pessoas que são demitidas. A gente sabe que teve muita gente demitida neste momento e essas pessoas vão conseguir manter os direitos na Previdência Social sem contribuir durante pelo menos 12 meses, um ano. Esse prazo pode dobrar para quem tem mais de 10 anos de contribuição e ainda não perdeu a qualidade de segurado dentro deste período. E pode até triplicar, pode ser durante 3 anos, se a pessoa conseguir provar que não conseguiu algum emprego durante este período. A terceira situação é do segurado facultativo, aquele que paga porque está desempregado. Este perde a condição de segurado depois de 6 meses. E a situação, que é do momento, é daquelas pessoas que ficaram afastadas, segregadas, ficaram isoladas por causa da Covid-19. Para essas pessoas, existe um tratamento diferente e também uma prorrogação do período de manutenção dos benefícios da Previdência Social. Mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de planejamento. Pois é, e por causa do desemprego provocado pela pandemia, tem circulado nas redes sociais que não é mais preciso pagar o INSS. E não é bem assim. O que eu estou ouvindo por aí e até li na internet, ouvi e assisti, é gente garantindo que pode parar de pagar o INSS e que não vai perder o direito. Dá para argumentar, dá para usar esse argumento num caso de necessidade, num caso de ter um benefício negado e provar que realmente a pessoa estava isolada, não conseguiu pagar a Previdência Social e por isso ela tem direito a esse período de graça. Mas fazer um planejamento em cima disso e conscientemente deixar de pagar é um risco muito grande, que não vale a pena correr porque o ônus disso, o preço disso, pode ser ficar sem benefício quando a gente precisar. Bom, e olha só, quem recebeu o seguro-desemprego tem que ficar bastante atento porque esse período não conta como contribuição para o INSS. O período do seguro-desemprego pode trair a confiança do trabalhador, porque teve mudança. Até novembro do ano passado não contava como tempo de serviço, não contava como tempo de contribuição, não contava como carência, nem para garantir a condição de segurado sem contribuição. A partir de novembro começou a valer, mas em abril mudou tudo de novo. Então o que está valendo agora é que o seguro-desemprego não conta como carência, não conta como tempo de contribuição, portanto não conta também para garantir o período de qualidade de segurado sem contribuição. O trabalhador pode, se quiser, pagar a Previdência como segurado facultativo, que é o desempregado, e ficar de olho nos períodos de graça que a gente explicou aqui. Bom, e se você tem alguma dúvida sobre aposentadoria, é só mandar um e-mail para o pode-perguntar.com.br. O Hilário está de olho e responde ao vivo para a gente, Thalita. Tá certo, muito obrigada a você e ao Hilário. Daqui a pouco a gente volta a se falar.